A CIDADE NO BRASIL Agora não é boba nem nada de ter escolhido essa igreja Exatamente aqui É mesmo, meio quilômetro aqui pra desfilar Toda a realeza aqui, todos os nobres, cristânicos Todos os príncipes e princesas, todo mundo sentado aqui Olá igreja É metade do ombro, a outra metade tá do lado direito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós estamos nos subterrâneos da Catedral de São Paulo Onde fica a CRIPTA Onde estão enterrados os grandes cultos britânicos Todas as figuras provenientes do império De diversas épocas estão sepultadas aqui Estamos aqui diante da tumba do almirante Nelson Cuja estátua está no alto de uma coluna na Trafalgar Square Um herói nacional Herói nacional Claro, tio da Regina e de toda a família Isso aí Temos ali um busto de Lawrence da Arábia Lawrence da Arábia? É, Lawrence da Arábia Aquele que virou filme? Eu sei o que é isso mesmo Tá tipo de cinto É, eu sei o que há aqui Não tenho a ver Eu não sei o que há aqui Não tenho a ver Minha escura da Catedral Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos que morreram na guerra das Malvinas e Pauquilandes, 1982. Obrigado.